Saiba a verdade da polêmica entre Gustavo Lima e a festa do peão de Barretos, principalmente agora em 2023. Eu vou explicar pra vocês aí, porque tá rolando uns burburinho aí que não é verdade. Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí, ó. Vamos atingir mil likes neste vídeo. O like é muito importante pra gente continuar aqui motivado no YouTube, trazendo notícias diárias sobre a nossa música tão amada, a música sertaneja, não é verdade? Se você gosta de acompanhar também outras redes sociais, a gente tá também lá no TikTok, no Quai e no Instagram, é só procurar TV, meu sertanejo, que tem muito conteúdo extra por lá também, tá bom? Bom, turma, vocês acompanharam aí, né, que saiu a agenda da festa do peão de Barretos e o Gustavo Lima não está em nenhum dia na festa do peão. Na verdade, os independentes, né, o pessoal que administra, né, que é dono lá da festa do peão de Barretos, eles comunicaram que a agenda que saiu é uma pré-lista, né, dos artistas que estarão lá participando. Mas certamente eles não vão anunciar o Gustavo Lima aí no Barretão 2023. Só se tudo mudar e eles decidirem anunciarem aí, entrarem em consenso pro Gustavo participar de alguma data. Mas certamente não teremos o Gustavo Lima este ano. E turma, nesta semana começou a ser publicado principalmente pelo site Movimento Country. Eu não sou contra ninguém, vocês sabem aqui que o meu trabalho sempre é tentar informar vocês aqui e sempre dar a minha opinião. Eu nunca quero menosprezar, denegrir, tirar a credibilidade de ninguém aqui. Mas o site Movimento Country, eles gostam de colocar publicações, eles gostam de colocar publicações de polêmicas que na maioria das vezes não são verdades, né. E desta vez, turma, o site Movimento Country, eles criaram uma notícia que eles informam que o Gustavo Lima proibiu a festa do peão de Barretos de utilizar o termo embaixador da festa, o embaixador do ano X, né, o embaixador agora em 2023. Eles acabaram publicando esta matéria e isso acabou reverberando em outros sites, em outros portais, como a Record. Me diz uma coisa, como a Record, do tamanho da emissora da Record, acredita em uma notícia dessa? Não vai na assessoria de imprensa do Gustavo Lima e confirma uma informação como essa? Eu não vou pôr o trecho da matéria da Record aqui, porque é lamentável a jornalista que apareceu lá falando sobre essa notícia, que o Gustavo Lima proibiu a festa do peão de Barretos de utilizar o termo o embaixador. É brincadeira, como a Record, como a Record contrata uma profissional que não sabe nem dar uma notícia de uma forma correta. Na notícia, ela fala que a Mayara e Maraíza foi embaixadora de Barretos. Tá sabendo legal das informações dessa funcionária aí, que eu não preciso nem citar o nome. Meu Deus do céu. Então, turma, no final das contas, o que aconteceu foi o seguinte. Hoje, o Gustavo Lima teve que vir a público, através da sua assessoria de imprensa, desmentir essa notícia, que já estava sendo reverberada aí em todos os portais, como verdade. Sendo que não é verdade. Então, a equipe do Gustavo Lima publicou o seguinte. Nota de esclarecimento, Gustavo Lima e os independentes. O cantor Gustavo Lima, por intermédio de seu advogado Cláudio Peças e os independentes, esclarecem que o registro feito ao IN do termo embaixador, no ano de 2018, teve caráter comercial e promocional, e não o objetivo de inviabilizar a continuidade do seu uso pelos organizadores da festa do peão de Barretos, e que se trata de fake news, qualquer notícia que aponte o contrário disso. Desde a realização do registro, a associação, os independentes, continua tendo direito de uso do termo embaixador ou o embaixador, sem nenhuma ingerência do artista Gustavo Lima e balada eventos. Então, turma, não tem nada de verdade nesta notícia que o Gustavo Lima proibiu a festa do peão de Barretos de utilizar o embaixador, outra dupla, nomear outra dupla como embaixador, sem ser o Gustavo Lima. A matéria diz que o Gustavo Lima ficou com raiva, que não contrataram ele, não pagaram o cachê que ele pediu, e por isso ele proibiu a festa do peão de Barretos de utilizar o embaixador. Eu tento imaginar, cara, o que que passa na cabeça de um cara criar uma matéria como essa, véi. Cara, você querer manchar a imagem de um artista, de uma parceria, que beleza, esse ano não deu muito certo de ele cantar lá em Barretos, mas de tentar limar a credibilidade do artista. O que que faz? Você tá dormindo, você acorda e aí você pensa, não, vou criar essa matéria aqui, porque essa matéria aqui vai bombar essa matéria aqui, eu vou manchar o nome do Gustavo Lima. Ó, pelo amor de Deus, cara. Tem tanta notícia boa, tanta matéria legal aí, que dá pra fazer na música sertaneja. Você vai plantar uma matéria. Isso aí já é antigo. Isso já é antigaço. Você querer plantar uma notícia pra sujar o nome de alguém. E aí tá antigo, já tá passado, já tá ultrapassado quem cria, quem faz isso. E um portal que vive de matérias assim já tá antigo, cara. Gato. Ah, você atualiza. Você atualiza. Desse jeito não vai pra frente, amigo. É brincadeira um negócio desse, sabe? Pô, cara, você acha que você vai fazer o seu trabalho em cima de mentiras, em cima de inverdades? Você vai pra frente? Eu tenho certeza que não, né? Comenta aí o que vocês acharam, turma. E é legal citar aqui que o Gustavo Lima, ele fez o registro da palavra embaixador. Ele fez, sim, o registro. Mas por quê? Porque ele ia lançar um DVD, porque ele ia começar a vender produtos com o nome. Então, se você quiser fazer um produto pra vender o embaixador, não pode. Porque o Gustavo Lima registrou. Agora, só porque o Gustavo registrou o embaixador, o Barretos não pode usar a palavra embaixador. Pelo amor de Deus, né? Quem não sabe, embaixador de uma festa, principalmente aí de Barretos, o embaixador da festa de Barretos, é você promover a festa, né? Você fazer vídeos, você divulgar a festa para o seu público. Então, é mais ou menos isso. Pra que serve o embaixador, né? De forma resumida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado. Fumam! E aí E aí E aí E aí E aí